Seja muito bem-vindo a mais um podcast aqui do Minha Casa Financiada. Hoje a gente vai falar sobre incorporação, sobre como você pode estar entrando aí nesse grande mercado imobiliário, como é que você vai estar construindo para vender não apenas casas. Esse, por mais que seja um dos temas mais recorrentes aqui no Minha Casa Financiada, a gente vai estar falando sobre grandes empreendimentos, condomínios horizontais, condomínios verticais, o que você tem acesso hoje junto à Caixa, junto ao GERIC, junto ao MCF Bank. Aqui do meu lado a gente tem o Vinícius Mota. Você não sabe o meu nome? Você está de sacanagem, rapaz. Eu fiquei pensando no... Você está doente, pô. Não esqueci o nome do Ricardo, pô. Eu estava dizendo, claro, o sobrenome dele. Caraca, eu me chamo o Vinícius Mota, sou a pessoa mais importante aqui. O Ricardo que toma conta das incorporações da Minha Casa Financiada e também tem... Quantos anos, Ricardo, nesse cenário aí da incorporação? 24. Caraca, eu não tenho 24 anos de vida. Exato. E aqui do nosso lado, ele que agora foi recém-contratado do podcast MCF. Você viu que ele começa o podcast assim, rindo? Caraca, mas tu tem que ver o início do podcast, pô. A carinha dele assim, ó. Cara, muito bom, pô. Cara de paisagem. Exato. Se você não viu o outro podcast, ele se saiu muito bem. A gente contratou ele para ficar agora fazendo parte do nosso podcast agora de maneira futura. João Angeli vai estar ajudando a gente também no cenário da incorporação, mas não apenas falando da incorporação em si, mas como trazer recursos, metaverso, tokenização. Ninguém entende nada. Só acha maneiro esse nome. Dá um spoiler aí para a gente. Ah, na verdade, bom, primeiro agradecer novamente, estar aqui, né? Agora tu é funcionário nosso, pô. Não precisa agradecer nada. Pois é, eu não tô trabalhando. O bom é trabalhar para a gente. Virou sócia, pagar boleto no podcast. Quero saber dos... Da grana. Caixa entra quando? Me falaram que vocês estão ganhando bem, pô. Vem aqui então, né? Mas é isso. Acho que a tokenização imobiliária veio para destravar todo incorporador, todo construtor que não tem dinheiro em caixa e precisa de dinheiro para poder realizar sua construção. Eu digo mais, democratizou a grana, correto? É isso. É isso, né? Dá até para fazer um corte aí. Exato. Dá para fazer um ligeiro. Tem que fazer assim, para eles entenderem o corte. A tokenização imobiliária democratizou o dinheiro no mercado. Agora qualquer um pode ter dinheiro e você vai aprender isso com o João Angelê. Vamos lá começar então. Como é que a gente começa aí? Vamos falar bem o que é um incorporador, né? O pessoal está aí acompanhando. Pô, mas o que é um incorporador? A diferença, Ricardo, de um incorporador para um construtor, o que é esse cenário da incorporação? Bom, vamos lá. Acho que para quem não me conhece, meu nome é Ricardo Teodoro, sou parceiro aqui do Minha Casa Financiada já tem algum tempinho, né? Tenho a gratidão a Deus aí pela amizade com vocês, hein? Hoje conhecendo o João pessoalmente, né? Não conheci ele não? Ainda não. A gente se encontrou uma vez na mentoria do João Gondim, mas foi uma coisa muito rápida lá, enfim. Pô, achei que legal. É um prazer também te conhecer. Prazerzaço. E eu vou começar assim, eu acho que eu vou pintar o cabelo, porque eu estou andando com esses caras assim, molecão. E a gente que carrega já algum cabelo grisalho aqui, começa a tomar bullying, né? Começa a tomar bullying. Quem está casado quer ser solteiro, quem está solteiro quer ser casado, é sempre assim. Mas é um grisalho com vento, o cara com cabelo grisalho assim, vende mais caro. Não, ele fala de incorporação, vende, pô. Ele é o cara que fecha os negócios, pô. Quando é comigo, não consegue fechar, porque fala muita besteira, aqueles velhinhos, aqueles velhinhos, como é que eu vou botar 300 mil na tua mão? Não, não tem como, pô. O que esse menino está falando? O cara é louco. É isso. Mas eu sempre falo que a questão da incorporação imobiliária é o seguinte, é traçar um paralelo mais ou menos assim. Se você acha que o Cristiano Ronaldo ganha dinheiro, imagina quanto ganha o dono do time. Tem de nada, vai, complementa. Cara, a construtora, ela é uma parte do processo e talvez ela responda ali por 30% do todo. Porque tem uma equipe enorme que trabalha ali, né? Mas o incorporador é o estrategista. É o cara que está no topo da cadeia e que vai elencando as peças chaves para que aquele empreendimento aconteça. Eu defino o incorporador como o cara não é nada, mas ele é tudo. Eu não sei como é que é isso aí. O incorporador é um cara que não faz nada. É um cara que simplesmente... Só manda. Ele não constrói, ele não projeta, ele não pega o dinheiro, ele não faz nada. Ele só arruma alguém para fazer. O cara, ele delega as coisas, ele monta um negócio, ele arma o circo e faz o negócio acontecer. Ou seja, mais importante do que saber fazer é saber o telefone de quem sabe. Ele tem o telefone de todo mundo. Interessante. Isso, o João Gondim é um cara assim, ele falou, Vinícius, eu não sei botar um tijolo, eu não sei o que é concreto, o que é FCK e faz incorporação, pô. A vida é assim, né? Para mim, ganhar dinheiro é saber conectar as peças-chave para realizar algo fora da caixa. Certo, mas dentro disso que a gente está falando que o cara não faz nada, tem algumas coisas que ele pelo menos organiza. É, eu estou achando também que incorporar é fácil demais. Fazendo um ajuste aí. Para mim, 16 anos no TikTok, lá ganhando dinheiro com o incorporador. Eu quero perguntar, para mim são três passos. O cara tem que fazer um estudo de viabilidade do que ele quer construir na região que ele quer construir, criar um produto imobiliário e levantar recursos. Eu acho que são três pontos importantes para quem é um incorporador. Exatamente. E depois ele, com isso na mão, que eu acho que é o mais importante, você definiu o que tem que ser feito, ele vai procurar outras coisas. Mas ele, como estrategista, ele é o cara que vai olhar essas pontas todas e vai colocar as pessoas certas em cada setor desse. Ou seja, também não basta só o cara ter o telefone para perguntar sobre... Se você entrar na internet e pesquisar, tem lá arquiteto, tem engenheiro, tem construtora, tem... Enfim, tem N prestadores de serviço. Mas o ponto é, se aquele cara também vai conseguir te atender e atender bem sobre aquela demanda que você tem. Então, por exemplo, vamos falar de... Quero fazer um empreendimento multifamiliar horizontal no litoral. Você pega um arquiteto daqui do centro de São Paulo que está acostumado com condomínios verticais. Será que ele entende daquele produto? Será que ele vai fazer as melhores escolhas? Ele, além de ser estrategista, tem que saber quem vai botar no lugar certo, na hora certa. Ele tem que entender se aquele cara que ele está colocando para jogar aquele jogo naquele momento é o cara adequado. Por isso que eu disse que ele é um estrategista. Agora, ele também é o cara que assume toda a responsabilidade da incorporação. Ou seja, é o cara que toma o crédito, é o cara que faz o estudo de viabilidade. Aí tem viabilidade financeira, técnica, legal, comercial. E é o cara que ganha mais dinheiro. É o cara que ganha mais dinheiro. Isso é interessante também falar, né? Com certeza. E qual é a maior dificuldade hoje no mercado da incorporação? Dinheiro. Ih, Diego, e aí? Por isso que a galera está aqui, né? Como é que resolve esse negócio do dinheiro hoje? Minhacasafinanciada.com, entra lá. Mas do que? Aperta lá dinheiro. Aí vai começar a imprimir dinheiro. A impressora vai sair dinheiro. Vou tomar crédito também. Isso é uma coisa interessante. Se você falar do Minha Casa Financiada, às vezes a galera fica, né? Ah, eu queria ir lá na sede de vocês. A gente está lá no empresarial bem bonito. Os caras chegam lá, entram na sala. Sala grande assim e fazem. Ah, eu pensava que era diferente. Ah, tu pensava que era o quê? Que tinha um bocado de gente com um taco de dinheiro aqui carregando. Um banco. Isso é o que a galera imagina. Com um cofre atrás. Com um cofre, né? Entendeu que o cara ia chegar lá. Parabéns, conheço a minha casa financiada. Leva um souvenir. Cem reais, né? Leva embora. Mas vamos lá. Vamos falar sobre crédito. Então, um dos braços do crédito para incorporação é o famoso Dieric. Eu queria que o Ricardo falasse. Ricardo, eu vou explicar também. Eu vou perguntando a ele. Seguinte, uma incorporação tem um problema muito grande. Vamos dizer que a gente vai fazer um prédio. Um prédio, ele custa, vamos dizer, 10 milhões de reais para fazer esse prédio. Ou seja, o cara não tem grana. A verdade é essa. Uma coisa que pelo menos você pode até me confirmar, dizer que é errado. Enfim, pode chutar o balde aí, mas fala. O que eu acho é que todos esses prédios que as pessoas veem, São Paulo, Rio, Minas e tal, ele tem sempre um banco ali numa plaquinha que é o banco que está financiando aquela obra. Então, para prédios grandes, para quem tem grana, para quem tem relacionamento, todos os prédios do Brasil são feitos com capital de banco. Dinheiro do banco. Então, uma incorporação hoje no Brasil já funciona da seguinte forma. O incorporador, ele é o estrategista, ele bota as peças dele, são essas águas aqui. Bota as peças dele num terreno. Até o próprio cara, dono do terreno, é um desses caras que estão no meio desse projeto, correto? Então, a gente tem terrenista, tem quem vai construir, o que vai ser construído. Faz toda a estratégia e aí ele se vê com o problema máximo que é como vamos construir. E hoje no Brasil, o que ele procura? O que tem no mercado? Ele normalmente, o que eu entendo, ele precisa vender o futuro imóvel que nem existe ali, já para as pessoas finais, para ele conseguir dar uma garantia para um banco. Ou seja, já vendi aqui, eu tenho uma carteira aqui de possíveis clientes para comprar esses apartamentos aqui, 40% vendido. Eu apresento isso no banco, o banco vai olhar e vai falar, Pô, legal, agora eu tenho confiança em você e vou te emprestar uma grana. É assim que funciona? Eles emprestam grana 100%, 70%, 80%. Como é que é esse mercado hoje que existe? Esse é um dos modelos, né? Tem vários, na verdade. Esse é um e, de fato, assim, é importante esse incorporador entender que ele precisa ter saúde financeira para ser tomador de crédito naquele porte do empreendimento que ele está fazendo. Ele não pode só simplesmente, eu tenho um capital social de 10 mil reais e vou bater na porta do banco falando que eu vou fazer um empreendimento de 10 milhões. Tá, então tem que ter um caminho seguindo. O cara tem que começar pequeno para crescer, correto? É isso que você está falando. Correto. É importante ele pensar que o negócio dele precisa seguir no caminho como uma escada. Então, sobe um degrau por vez, um passo por vez. Se ele sabe onde ele está e ele sabe onde ele quer chegar, ele consegue construir o caminho para ele chegar lá com solidez. Tá, só que a gente conversando um tempo nesse mercado, a gente entende também que nesse caminho, a gente vê que as grandes incorporações têm grana para eles lá. Mas esse dia eu estava conversando com você fora aqui podcast, você falou, Vinícius, não tem grana para as médias e pequenas ali construtoras. Aqueles caras que querem começar. Os caras que querem fazer grandes empreendimentos, mas estão começando com aquele quatro andarezinhos, três andares, duas, três casas, dezesseis unidades. Você me disse que o mercado não tem grana para isso. Por quê? A grande dificuldade desses caras, vamos falar assim, de pequeno e médio porte, né? Talvez até os pequenos aí vão citando 16 unidades, 20 unidades. Que é um pessoal que, inclusive, para quem não sabe, eu sou de Santo André. E Santo André tem hoje cadastrado na prefeitura lá 250 construtoras que atuam ativamente na cidade com construções desse porte. De 16 unidades, 12 unidades, 24 unidades, são pequenos condomínios, né? Qual que é a grande dificuldade desse pessoal? Credibilidade. Então, ele, quanto pequeno no mercado, o brasileiro está acostumado a acreditar que o grande é que é sólido. Sim. E o pequeno, ele é o aventureiro. Tá. Então, e às vezes o brasileiro, ele se arrisca demais, né? Ele, ao invés dele ir lá, arrumar a documentação dele, o imposto de renda dele, deixar a DRE dele, tudo em ordem. Não, ele não segue o caminho de ter um negócio sólido. O que ele faz? Vai fazendo arregaçado. Ele vai fazendo amarrar. Ele vai aleatório, vai fazendo do jeito que dá para fazer. Eu não posso, lógico, citar nomes, mas eu conheço pessoas que ele vai, faz o empreendimento, anuncia a venda, não faz o registro de incorporação, não sabe nem o que é patrimônio de afetação, não sabe o que é registro de incorporação, não sabe o que é regime especial de tributação, mas ele anuncia, ele vende, ele negocia, ele não sabe o impacto disso perante a lei, que você não pode anunciar, enfim. Faz cagada, falando português, claro. Por outro lado, a pessoa que compra, ela também não tem esse conhecimento tão apurado sobre o que está comprando. Ela é leiga, ela não busca... O brasileiro, eu falo que o brasileiro, ele é... Não tem como saber, na verdade, a pessoa vai de boa fé, né? Vê ali o cara vendendo imóvel, eu acho que pode vender. O brasileiro, ele até certo ponto, ele é preguiçoso, né? Ele vai de boa fé, mas ele fala assim, bom, se o corretor falou que está certo, está certo. O corretor. Tem uma pergunta para você. Sempre o corretor, pô. Não, tem uma pergunta. Sempre o corretor, fala aí. Sempre o corretor. Polêmica. Ih, começou. Quando vocês entram num avião, vocês perguntam para o comandante se ele está habilitado para pilotar a aeronave? Não, eu sei nem que é o comandante. Subentende-se que deveria, né? Você acredita que o cara está lá dentro pronto para poder pilotar. Sim. O brasileiro, quando ele vai comprar um imóvel, ele acredita que a construtora contratou pessoas capacitadas para poder construir, para poder fazer a fundação e para poder, enfim, tocar aquele business. E eu vejo da mesma maneira, do mesmo jeito que eu não pergunto, né, para o comandante se ele está habilitado, se ele já subiu essa aeronave algumas vezes, as pessoas também não vão atrás. Exato. Por quê? Porque não é cultural comprar um apartamento, não é cultural comprar uma casa. As pessoas fazem isso, às vezes, uma vez na vida. E essa única vez que elas fazem, elas vão perguntar para outra pessoa que nunca também comprou um imóvel. E aí ela chega lá e fala assim, aí... O que comprou há 10 anos atrás. Há 10 anos atrás, o que eu faço? Não, ela vai lá e fecha. E o tempo de tomada de decisão, ele é longo, né? Então, tipo, o cara leva, às vezes, um ano para decidir entrar num financiamento de 30. Ô, Ricardo... Pesquisa, 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 pesquisa. Eu achei uma coisa interessante que tu falou, que o pessoal faz tudo errado, né, e começa errado. Mas eu acho que vem desde o início. A gente observa muito isso aqui na Minha Casa Financiada, o cara chega assim, João. O Vinícius também já viu isso com frequência. Ah, eu quero fazer uma construção. Tá, mas tu tem o quê? Não, eu tenho um terreno lá que eu recebi, que invadiram, que não sei o quê. Mas e o projeto, o estudo de viabilidade? Não, não, eu só quero dinheiro, eu quero dinheiro. Cara, mas tu vai botar o dinheiro aonde? Fazer o quê? O cara, não, eu tenho uma ideia, né? E eu acho que esse maluco que tem uma ideia, ele arranja dinheiro com algum outro maluco que acreditou na ideia, né? E aí começa de alguma forma, porque é a única forma que é possível explicar isso. E levando ainda isso a um pouco adiante, não faz muito tempo, você vê nos jornais aí, reportagens de construtora vendeu três vezes a mesma unidade para pessoas distintas, né? E aí quando o cara vai lá, quando o cara vai buscar os direitos dele, não tem nada registrado no nome da construtora, por quê? Não tem RI, às vezes o cara não tem nenhum CNPJ, às vezes ele fez a incorporação em cima do terrenista, e o terrenista nem sabe o que implica em ter essa responsabilidade sobre o nome dele. Depois, nas vendas, quando ele faz a individualização das matrículas, ele faz isso em cima do nome do terrenista, e nada passou no imposto de renda dele. Logo, a empresa dele não cresce capital social, logo a empresa dele não tem saúde financeira para tomar novos créditos, e ele fica nesse ciclo vicioso. Beleza, a gente já entendeu a situação, mas qual seria o passo a passo para começar? A gente já fez algumas lives, conversando até com a galera do Minha Casa Financiada, que ele pode começar onde ele está, isso é uma coisa legal, Vinícius. Começar construindo casas, né? Ele consegue ir fazendo um lastro financeiro, até para depois pleitear um geri, que a gente tem vários construtores nossos que passaram por esse caminho. Então tu podia dar esse passo a passo para a galera que está me acompanhando? Cara, queria eu, já falei isso uma vez e repito, queria eu. Porque eu trabalhei no mercado corporativo também, entre 98 até 2015, quando eu aí decidi empreender. Queria eu, em 2015, ter dois caras falando o que vocês falam hoje, quando eu comecei lá atrás. Não tinha. Eu não era nascido ainda, desculpa. Desculpa por esse caso. Em 98 ainda não? Estava aprendendo a atravessar a rua. Não é possível. Não é possível. Mas cara, em 2015, se tivesse alguém falando sobre crédito imobiliário, se tivesse alguém falando sobre essa linha que vocês começaram a falar de construção, aquisição de terreno e construção, construção de terreno pro... Pô, cara. Hoje isso é, entre aspas, uma mata. O cara só não faz se não quiser. Mas antes de você continuar, eu queria só dar um paralelo aqui. A gente está aqui, o João, com um problema muito grande de crédito que a gente tem para multifamiliar. O unifamiliar, que é o que o Minha Casa Franciada mais faz aqui, você quer um crédito para construir uma casa no seu terreninho ali naquele condomínio, isso aí já não é tão difícil no mercado, tá? Isso é fácil. Quando a gente está falando aqui de pequenas e médias construtoras, de fazer uma casa, de uma multipropriedade, fazer 18 apartamentos, isso se torna uma dificuldade muito grande para eles hoje conseguirem dinheiro. O que você vê no futuro relacionado à tokenização, a essa maior liberdade com o capital? O que poderá vir no futuro de uma captação de dinheiro até estrangeiro, quem sabe uma venda de imóveis via token, uma facilitação aí na questão de quando for vender o imóvel, não precisa passar em cartório. O que você vê de futuro para melhoria nesse mercado? Primeira pergunta que eu tenho para você é, quando você fala de multifamiliar, qual é a quantia que você precisa para construir? Mais ou menos, 5 milhões, 2 milhões? 10 milhões dá para fazer um negocinho, não dá? 10 milhões. 10 milhões de reais. O VGV dessa obra seria quanto? Eu vou colocar 10 milhões, qual que é o valor almejado aí de venda, o valor geral de venda? 14, 15, 14, 15, dependendo do projeto. Então você está falando que vai colocar 10 milhões para ter um lucro de 4, você está falando de 40% aí. 35, 40% na média. Tá, qual que é o risco que você tem da operação dentro desse ecossistão? Só para eu entender, eu vou fazendo algumas perguntas chaves para que as pessoas entendam também. O principal risco é a não venda, né? Se você não tiver controle da demanda, começar um projeto desse sem uma boa pesquisa de mercado, sem análise de mercado, sem entender a demanda e colocar o produto errado, esse é o principal fator de risco aí do empreendimento. Bom, a tokenização imobiliária, explicando assim de uma maneira bem simples para que todo mundo entenda, ela nada mais é do que você fazer um IPO, ou seja, você colocar esse seu projeto como se fosse uma bolsa de valor. Eu vou emitir papéis, vou emitir tokens para que as pessoas possam comprar e possam acessar. Se eu for agora, por exemplo, num estande de vendas para comprar um imóvel, eu consigo comprar uma fração de um imóvel dentro de um estande de vendas? Só quero comprar um pedacinho, eu quero cobrar, por exemplo, 100 reais. Hoje não, eu consigo comprar nesse seu empreendimento de 10 milhões 100 reais, ou seja, uma fração desse empreendimento para que eu também participe disso, eu consigo? Num estande de venda, não. Tem aquele modelo de, que a gente chama de incorporação pura. Esse CP, alguma coisa assim. Antes de falar de multipropriedade, mas no modelo de incorporação pura, se ele feito estruturadamente correto, estruturalmente correto, acho que essa é a palavra, até você consegue comprar meia cota, uma cota, que seria equivalente a uma unidade e tal, mas não nessa linha... Mas tem valores altos, né? É, não nessa linha... Ó, o que eu vou dizer agora, a CVM não gosta. Que você falou, né? Mas é polêmico mesmo, porque... É, mas é prisão. É, vamos falar que esse seu empreendimento aí, ele tem 10 mil metros, cada metro quadrado construído é mil reais, então a gente tá falando de 10 mil metros de área construída. Só pra simplificar, pra todo mundo poder entender. Cada metro quadrado você vai vender a mil reais, que é o preço de custo pra essa galera que investe em token. E você vai pegar esses tokens e vai também compartilhar riqueza. Porque quando você fala pra mim que você precisa buscar no mercado 10 milhões pra investir dentro do empreendimento pra tirar 14, então você vai ter que pagar os juros pro banco. Sim. Correto? Agora, quanto que eu pagaria de juros em 10 milhões de reais Vinícius e Diego no mercado tradicional normal? Só pra gente ter um parâmetro pras pessoas entenderem. Selic 13,75, se for pra mercado tem que ser acima da Selic. Se for banco, onde eles pegam de poupança que tá 6,17, você vai pagar aí... Tá dando 8,99. 8,99 a taxa pra banco. Ao ano. Ao ano. Isso se for banco, dentro de toda a burocracia que eu já falei aqui no início, você tem que estar com coisa vendida, tem que apresentar o projeto pra eles entrarem talvez nem com 100%, né? Tem que ter construção. Tem que ter gerique. Tem que ter colocado dinheiro em cima. Quanto de dinheiro você tem que ter colocado? 30%. Quanto normalmente tem que colocar? 3 milhões. Varia, varia, varia. Não sei se eu entro nisso agora já. Não, vambora. Eu tô fazendo as perguntas aqui, vambora. Como a gente tá falando sobre essa questão de... É bate bola. O uso de dinheiro de banco, né? Quando a gente fala de bancos privados não tem toda essa rigidez de gerique e tal, mas vamos pegar a caixa que é o pior cenário. O cara que entrou na caixa nem entrou nos outros. Sim. Primeiro que ela faz uma varredura da tua vida, ela vai querer saber qual é a cor da camisa que você tá usando na cópia de 94. Tá bom. e se você errar ela vai dizer pra você não, não era essa era a outra. Então ela realmente vira a empresa e a vida dos sócios de ponta cabeça. Bom. Então primeira parte aí só pra gente deixar isso aí por partes mesmo. Burocracia do crédito. Já temos um primeiro problema aí. Não, e também capital. Acho que alguns pontos é porque ele vai falar mas alguns pontos são 100% se der pra fazer, né? Conseguem botar 100% do valor do banco. Se você for um cara muito muito fino da linha da linha MRV. Se for MRV 100%. Você consegue. Se não for você tá fadado aí a 70% do empreendimento ou seja, tem que botar dinheiro. E aí você consegue essa parada. E é muito difícil. Isso é uma dor do mercado dele uma dor de mercado de quem faz multipropriedade é conseguir grana e se for coisa pequena também não consegue dinheiro. Então eu acho aí A burocracia pra fazer o pequeno e o grande é a mesma. Eu acho. Exatamente a mesma. E se você for a mercado se você sair de banco você vai ter que dar aí sei lá, 20% 30% ao ano 30% ao ano pra você conseguir dinheiro pra começar aquele empreendimento. Tá, então a gente tá falando aí de ter que tirar 3 milhões de reais principalmente pra aprovação início das obras de repente já pagar uma grana pro terrenista marketing vendas enfim você nem subiu um tijolo você já tirou 3 pau do bolso. Exato. É isso? Você enterra dinheiro literalmente. Beleza. a tokenização imobiliária ela vem pra resolver alguns problemas né a gente tá antecipando né olhando a futurologia desse mercado por quê? Porque hoje com a atual legislação e regulação que a gente tem a gente não vai conseguir fazer o que eu vou falar mas a CVM já tá melhorando e muito aí a capacidade pra ajudar os pequenos e médio construtores então imagina o seguinte 10 milhões de reais como que você faria? Você vai emitir tokens como se fossem ações pra poder a gente tentar simplificar a tua ideia como se você pegasse um imóvel que é uma coisa única e particionasse pelo metro quadrado por exemplo e pudesse vender ele ou captar dinheiro por causa daquela garantia fracionada pelo mundo cada metro quadrado seria nem metro quadrado pode ser cada centímetro quadrado vamos vender esses 10 milhões de reais por cotas de um real ou seja vamos colocar 10 milhões de ações 10 milhões de tokens 10 milhões de cotas no mercado pra que as pessoas possam entrar então as pessoas que tem um real compram uma cota as pessoas que tem 100 reais compram 100 cotas as que tem 10 mil reais 10 mil cotas até eu fazer esse meu organograma esse projeto físico e financeiro acontecer beleza quando eu cheguei em 10 milhões de reais eu tenho 10 milhões de cotas vendidas que significam aí 10 milhões de reais do mercado entendeu que não tenha nada a ver com o banco dentro do meu do meu hemisfério a pergunta que eu tenho pra te fazer é quanto tempo você precisa do dinheiro pra realizar a sua obra entregar a chave e colocar dinheiro no caixa quanto tempo você precisa 3 anos não empreendimentos pequenos assim menos né 18 meses 18 meses 18 meses então a gente tá falando vamos colocar 24 meses pra gente ficar com uma folga porque a gente sabe que obra esses 18 meses a gente tava falando assim empreendimento de 10 milhões não é empreendimento pequeno lógico não eu acho que é um empreendimento eu tô achando também a margem de lucro pequena 4 milhões 35, 40% é um número é isso mesmo? é sim entre 35 e 40 eu achei pequena a margem de lucro no multi é eu não sou incorporador não de casa grande não só faço caso rapidinho um parênteses ou Vinícius de acordo com as perguntas que ele falou ali e observando a tendência de mercado futura a gente já observa que vão existir outros gargalos né vamos supor que o que o João tá falando seja verídico vai existir e tá existindo como esse dinheiro vai ser liberado cronograma físico financeiro quem vai fiscalizar plataformas multimercado pra captação de recursos não sei se tu já assim já refletiu sobre isso é a gente a gente só tá esperando regulação vai existir todo vai existir todo um mercado secundário pra que dê segurança isso porque o cara vai dizer beleza tá aqui os 10 milhões mas você não pode jogar o dinheiro todo ali pra ir de uma vez só na verdade é o seguinte vamos lá vamos pra base literalmente pra vocês entenderem porque é muita informação nova e as pessoas às vezes não conseguem entender quando a caixa te dá crédito o que ela faz? ela pede alguma coisa em garantia normalmente tem uma alienação financiária uma F no empreendimento eu acho que ela entra na SP exato quando ela é porque já tá incorporado certo? a SP já tem a matrícula como garantia certo? ela é dona da matrícula do empreendimento ela praticamente é a dona da bola tanto é que ela pode tirar o construtor ela manda se o cara fizer besteira ela pode tirar ele e jogar outro isso também o gerente é quem faz ela vai te pagando por fases o empreendimento é a própria garantia do negócio então ela põe dinheiro pra você trabalhar pra ela entre aspas é isso ela é sua sócia majoritária que detém todos os poderes porque no mercado financeiro quem tem o dinheiro é quem manda ponto o que ela tá dizendo é o seguinte se você não for bom eu mastigo você e te cuspo como se fosse nada é basicamente isso beleza caraca isso foi um bom corte foi um bom corte agora vamos trazer isso pra tokenização imobiliária o que a gente vai fazer na tokenização imobiliária? antes de você continuar uma coisa que você falou bem legal quando você pulveriza isso uma coisa é você tirar 10 milhões da caixa existe um medo gigantesco que aquilo dê errado quando você pega e divide isso em 10 milhões de partes e pede 1 real de cada parte dessa você pulveriza 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 pra caraca o risco da operação na verdade você dá acesso você democratiza um mercado que até então não dava essa pessoa que botou 1 real ela botou 1 real a caixa botou 10 milhões de reais você entende que essa pessoa se eu perdesse 1 real nesse investimento o risco é proporcional é pouquinho ok mas se a caixa perder 10 milhões não tem como entendeu mas eu vou te explicar uma coisa Vinícius o banco nunca perde exato nós pessoa física às vezes fazemos umas loucuras e colocamos dinheiro entramos em enrascada principalmente porque a gente às vezes confia nas pessoas e a gente não pergunta pro cara que tá dirigindo se ele é habilitado o banco não o banco vai tirar todas as certidões vai ver se você tem fundo se você tem dinheiro antes de tu avançar o que tu observa do mercado externo porque eu imagino que tendo essa tokenização e abrindo um mundo de oportunidades o mercado externo assim é comum as pessoas olharem pro Brasil como poxa emergente aqui a gente consegue taxas de juros que você não vai ter nos mercados mais consolidados então tu acha que vai ter já tem uma tendência de muita gente de fora olhando é Brasil quando abrir isso já é uma realidade alguns imóveis já foram tokenizados e quem compra não é brasileiro quem compra é gringo por quê? porque se você for ver o dinheiro da inflação se você colocar hoje o dinheiro por exemplo no tesouro selic num tesouro aqui do Brasil você já tem uma inflação puxa sei lá de 12 agora tá quase 14 e o gringo ele tá acostumado com 3 4% no ano quando ele vai bem esses dias eu conversei com o fundo de pensão do Canadá a remuneração normal deles lá é 3.75 ao ano mas é 4% ou seja existe um dinheiro fora do Brasil que a blockchain a tokenização possibilita isso porque é uma parada sem fronteiras tá a gente tá falando que a gente tá pegando o empreendimento do Ricardo de 10 milhões jogando na blockchain e tokens onde o universo todo o mundo todo pode olhar aquilo ali como um investimento ele vai poder comprar aquilo ali pulverizado e você vai ter aqui uma coisa que vale a pena você tem que agora saber qual rentabilidade se eu botar 10 a galera lá de fora vai se matar pra pegar esses 10 galera do Brasil vai ficar ah não renda fixa tá dando 3.75 mas é uma coisa que hoje a gente não tem é muito difícil você conseguir trazer dinheiro de fora quem traz dinheiro de fora é Petrobras empresas consolidadas é governo traz dinheiro de fora agora empresas pequenas médias empresas nunca trariam dinheiro de fora porque esses caras querem saber da seriedade fundo tal tal a blockchain é uma parada nova ele pode falar pra gente é uma parada que o mercado de lá são de pessoas novas cabeça aberta de que sabem dessa descentralização de capital de poder e que investiriam com certeza no Brasil porque o Brasil sabe que é um país em desenvolvimento tem obra pra caraca por isso que o juros tá rodando e a gente teria essa oportunidade que a gente não tem hoje e mais uma coisa isso já existe em algum outro local fora do Brasil sim na verdade o mercado de tokenização imobiliária já tá acontecendo só não andou no Brasil por causa de regulação você imagina o seguinte ó a gente teve a primeira revolução agora que foi das fintechs o que as fintechs fizeram? tu acha que os bancos não querem que isso aconteça? com certeza não porque é Ricardo né o Ricardo vai virar um banco então vamos pensar da seguinte maneira vamos pro começo de novo só pra que as pessoas entendam pra gente conseguir fazer pra que a gente consiga fazer as pessoas entenderem você que tem uma construtora pequena tá numa obra aí sei lá de 1 a 10 milhões de reais e precisa colocar dinheiro em caixa talvez você não tenha aí um corpo jurídico pra buscar isso num banco e isso vai dificultar a sua vida e você talvez vai ficar empacado por não conseguir fazer a sua obra acontecer bom vamos colocar o Ricardo aqui ele precisa captar 10 milhões de reais ele vai emitir 10 milhões de tokens vai colocar isso a mercado e o Ricardo ele não vai mirar o mercado brasileiro ele vai mirar o mercado internacional ok 5 tokens é 1 dólar ou seja teoricamente você não precisa de 10 milhões de reais você precisa de um pouquinho menos de 2 milhões de dólares vai dar ali 1 milhão e 900 mil dólares não sei os dólares hoje acho que tá 5 e 15 5 e 16 no dia que a gente tá gravando hoje precisa fazer a conta mas eu vou colocar o dólar a 5 reais só pra ficar mais fácil você precisaria de 2 milhões de dólares certo na conversão é muito mais fácil você arrancar 2 milhões de dólares no mercado internacional do que 10 milhões de reais no mercado nacional isso é um outro ponto isso muda o jogo né cara é muito mais fácil por quê? porque as pessoas até pela questão do peso da moeda também o peso da moeda o cara que vai colocar um exemplo mil dólares lá ele tá te dando 5 mil aqui então a cada dólar gasto é vezes 5 bom esse é o primeiro ponto como se o risco já tivesse diluído nossa você já dilui o risco absurdamente cara por quê? primeiro a inflação deles agora tá alta porque veio guerra veio pós-pandemia uma série de problemas aí o Fed deu enfim a intenção de que os juros vai aumentar então eles precisam colocar dinheiro num lugar que dá rentabilidade beleza você emitiu os tokens e vendeu pá a tokenizadora vai falar pra você o seguinte Ricardo pra gente não ficar no risco eu vou tokenizar a matrícula transformo essa matrícula em algo blockchain que depois a gente pode até mostrar pra vocês como que se faz isso essa matrícula fica em garantia como o banco faria é uma alienação funduciária pela blockchain e eu vou tomar risco junto com você então vamos fazer igual a caixa o Geric ele funciona como? você vai dando crédito de acordo com medição então o cara foi lá fez mil metros quadrados que a gente tem 10 mil metros na sua obra então mil metros quadrados eu tenho que te pagar um milhão pau e assim vai até concretizar a obra quando vender eu recompro os tokens dos meus investidores com um lucro meio pré-estipulado no protocolo então pra você não superinflacionar e não transformar isso numa pirâmide financeira você já coloca que durante 24 meses você precisa desse dinheiro um exemplo e vou colocar sei lá 24% eu vou dar 1% ao mês pra ficar mais fácil aqui o protocolo é teu você coloca o quanto você quiser entra quem quer quando eu tiver meus 14 milhões eu vou ter que tirar lá 2.4 e pagar os caras por 24 meses é isso mesmo a conta né acho que é isso tô errando sei lá quanto que vai dar isso aí 10 milhões 2.4 isso mesmo vou fazer em cima do então quer dizer sobrou 2.4 sobrou 2 milhões ou 1.6 pra você dentro da conta dos 14 só que a grande diferença é a seguinte você tomando crédito num banco teria que mostrar talvez documentação jurídica que você não tem por quê? só consegue ter acesso quem já teve acesso o acesso é dado pra quem tem dinheiro pra quem tem lastro no mercado todo mundo vai falar o seguinte que eu preciso de garantia qual é a garantia que você dá? não tenho garantia por quê? o nome do terreno tá no terrenista às vezes você não tem dinheiro pra passar pro seu nome e incorporar aí você vai ter que pagar ITBI ITCMD e todas as dívidas cartorárias beleza você vai fazer quantas unidades dentro dessa sua ação dentro desse prédio mais ou menos com 10 milhões vamos falar em 80 80 o empreendedor dentro do mercado da construção ele para de ganhar dinheiro quando ele entrega a chave tô certo correto beleza na tokenização não mais às vezes ele começa a ter dor de cabeça ainda porque se ele não fez uma obra decente ele ainda tem o pós-entrega tem o pós-entrega agora eu vou fazer uma pergunta pros três e eu gostaria que vocês me tivessem isso eu sei essa daí você já tá sabendo mas você vai fingir demência agora não vai poder contar Diego depois que um dos construtores do Minha Casa Financiada entrega a casa ele para de ganhar dinheiro depois que ele entrega a chave beleza que a galera do cartório também não me deixa ouvir você lembra que eu pedi tá cheio de inimigos tá vai 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 é igual a Uber cara quando entrou no mercado ela teve os taxistas a prefeitura uma série de pessoas não queriam que a Uber tomasse teoricamente conta de um mercado que cara não existia concorrência o táxi não existia concorrência no mundo inteiro o táxi não existia concorrência o cartório não tem concorrência a gente tá criando uma teoricamente uma concorrência pra ele então assim você lembra da garantia que eu te pedi é a sua matrícula tokenizada eu vou passar o nome dessa matrícula pra um token ou pra 10 mil tokens você lembra que foi uma das dos pedidos que eu fiz pra você pra te dar crédito pra topar entrar nesse negócio pra topar agora você imagina que a gente vai ter 80 tokens que correspondem a cada unidade deixa eu tentar melhorar as coisas aqui melhora vai ele conseguiu fazer com que um imóvel ao invés de ser registrado em cartório ele pega aquele registro ali o primeiro registro e bota como dono no cartório físico uma parada física que o dono daquele empreendimento é um token ou seja o detentor do token agora é o dono do empreendimento então se você agora divide esse token em 80 e você tem 80 unidades se você vende a unidade 1 do token X daquela matrícula ali e você transfere aquele token aquela transferência é feita ali ó no celular pela wallet dele você vende um imóvel sem precisar registrar nunca mais ele porque o dono é o token e o detentor do token é o dono do apartamento ou seja eu quero vender esse apartamento pra Diego Diego compra o token a gente dá o token pra Diego tá lá na matrícula isso vai dar cartorário bugando total vocês lembram da briga do táxi nós quatro vamos ser presos aqui você lembra da briga do táxi vocês lembram da briga do taxista contra o Uber a diferença é que os taxistas eram lisos né os cartórios são tudo multimilionários só que a gente tá esperando o primeiro pra não ser a gente aí depois a CVM não liberou ainda por quê? é igual o controle remoto querendo entrar no Brasil na década de 90 quando a Globo tinha o monopólio não vai ser fácil sim hoje a Globo já não tem mais o monopólio por quê? porque as pessoas tem um aparelhinho chamado celular e já não dependem mais da televisão pra pegar a informação cada um toma a sua informação então cada dia mais as pessoas vão ser donas proprietárias dos seus ativos então o que que é a blockchain o que que é a web 3.0 eu sou dono dentro da internet de ativos digitais o imóvel vai ser um ativo digital e eu vou poder transferir esse imóvel pra quem eu quiser dentro da minha carteira sem precisar que de repente o cartório tenha que me dar a benção então quando eu falo isso né só pra vocês entenderem aí que eu sei que é meio complexo mesmo talvez ainda tenha que existir uma regulação não vai ter brasileira pra dizer que aquele imóvel existe que ele tá ali mas que as transações dele mas não precisam ser mais dentro de cartório entendeu? ó eu não acho que vai acabar Vinícius eu acho que a regulamentação ela vai trazer na verdade uma rapidez novos sócios pro cartório exato então o incorporador ou o construtor o dono daquela matrícula mãe da matrícula zero que ela vai ser recriada ela vai dividir as taxas cartorárias com o cartório então por exemplo aqui em São Paulo você deve gastar sei lá uns 5% mais ou menos entre todos os impostos do valor né juntando ITBI ITC-MD o registro o cartório imagina esse dinheiro ficar pra você construtor incorporador pro resto da sua vida toda vez que aquelas 80 unidades que você fez forem vendidas você tem 5% dos valores do registro do cartório da ITC-MD da ITBI você tá resolvendo um outro problema que é o grande problema do mercado da construção civil que é a tal da venda recorrente na verdade é difícil você criar recorrência não tem recorrência no mercado imobiliário hoje o cara sai do jogo eu construo uma casa aquela casa ali eu sei que eu construí ela ela já tá no 18º dólar eu fico pô não tô ganhando nada essa casa já foi vendida 300 vezes eu botei eu que fiz o projeto dessa merda aí essa merda só tá de pé por causa de mim e eu não ganho dinheiro ainda nessa parada na verdade é o seguinte cara o mercado imobiliário ele é muito ingrato ele dá muito dinheiro deixa todo mundo rico é verdade mas o cara quando ele entrega a chave acabou recorrência acabou qualquer tipo de ganho naquele imóvel o que eu tô dizendo pra vocês é a tokenização imobiliária vai trazer um novo momento e você vai ser sócio daquele imóvel pro resto da sua vida todos os dividendos oriundos de qualquer venda acompanha quem é dono da matrícula tokenizada o que ele tá dizendo o que ele tá dizendo é o seguinte cada casa que você faz cada apartamento que você faz se você transforma ele em um token quando você cria o corpo do token você consegue botar regras o protocolo o protocolo do token você pode botar cada transferência desse token vai o dinheiro pro produtor que ele falou pra mim antes desse podcast por isso que eu tô tendo essas informações antes que ele me falou que a gente se torna custodiante você consegue ser custodiante vocês sabem pra que que nasce o NFT? mas veja o que você tá falando implica em algumas coisas que são muito grandes e problemáticas veja o mercado imobiliário o mercado da construção já é sei lá 30% do PIB já é gigante já é esse mercado já é o mercado que mais promove riqueza no Brasil e no mundo 90% dos multidisciplinar é já no mercado imobiliário aí agora tu tá acrescentando um fator dinheiro infinito com menos burocratização e com a garantia e você ainda tem um fator que é a recorrência tipo assim alguma coisa vai acontecer que vai explodir tá entendendo o que eu tô querendo falar? é muito dinheiro pra uma parada que não tem tanto suporte é que na verdade é o seguinte esse dinheiro ele só vai mudar de mão o dinheiro do taxista só mudou de mão exatamente o dinheiro do cartório vai mudar de mão o dinheiro só muda de mão você não precisa mais pagar 30 mil no cartório mas você vai pagar pro construtor a gente pode diminuir pra 20 pra dar o migué e vender né óbvio bota pra 20 ou bota o mesmo 30 bota 30 eu acho que 5% é um valor muito bacana porque é o seguinte ele quer tudo ele não quer nem dar desculpa não 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 vamos lá por que que nasce o NFT? pra proteção dos direitos autorais de quem faz música de quem faz arte de quem enfim de quem de repente não tem como e que também é sem fronteiras tangibilizar por exemplo pô eu fiz uma música o cara às vezes tá tocando o cara com uma arte foi lá e tá usando minha arte e por que não tokenizar os direitos autorais vai de um imóvel de um imóvel o cara que gastou no projeto o cara que pensou no projeto tem muito trabalho intelectual dentro de um imóvel ou você acha que qualquer demente sobe uma casa não é assim no mundo que são casas que você fala essa casa foi arquiteto X obra de arte foi tá 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 construtor X isso existe as pessoas só não ganham mais dinheiro com aquilo acho super válido quero todas as casas que eu já fiz 5% ó vamos lá eu vou fazer uma última pra gente pode deixa eu só colocar um pensamento aqui que é muito agora como que é a gestão disso? ó imagina que a imagina que a Zetec a MRV agora não sei quantas unidades elas entregaram no Brasil desde o dia que elas nasceram elas tivessem tokenizado hoje só pra vocês terem uma ideia qual que é o VGV de uma Zetec num ano? deve ser absurdo bi bilhão eu não sei quanto que é mas vamos colocar que seja um bilhão fica 50 milhões na mesa de alguém eu acho que isso pode até os olhinhos dele brilhando diminuir o valor do imóvel porque se o cara vai ganhar recorrência ele pode até querer dar desconto eu quero que venda mais exato imagina que ele ia vender por 200 porque ele só ganha ali ele agora vai vender a 120 porque ele sabe que vai recorrer 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 em 2080 ele vai estar ganhando talvez a gente democratize até mais o imóvel eu acho que a tendência é baratear o imóvel é mesmo Vinícius pra que tenha mais trade de imóveis pra que as pessoas vendam mais pra que as pessoas se libertem ah quer mudar moldo mesmo muda na hora porque eu vou falar qual que é o sonho do incorporador? construir e vender não é isso? total com rapidez beleza só que você faz isso uma vez só naquele imóvel que você construiu se você de repente diminuiu um pouco a sua margem no começo a pessoa compra e também acabe vendendo mais vezes porque tem tem um dado que eu não lembro da onde que eu li 5, 5 anos não que um brasileiro tem vozes da minha cabeça no máximo 2, 3 vozes da minha o dado a fonte é vozes da minha cabeça é sério é de 5, 5 anos o brasileiro vai trocando de imóvel tanto é que a Receita Federal mudou dia 4 de abril a normativa lá que agora o cara comprou e vendeu um imóvel e ele quer assumir um novo financiamento ele vai ser isento de pagar um imposto ganho sob capital 5 anos agora eu tenho um corte esse é o lucro imobiliário eu tenho um corte vozes da minha cabeça me dizem que 60% dos brasileiros não se mudam por causa da burocratização que tem numa compra e venda de imóvel é chato pra cacete é muito imposto que você paga você tem que pedir financiamento tem que assinar 300 coisas tem que ir pra cartório pagar ITBI um monte de merda imagina num futuro que a gente não pode falar até agora você simplesmente quer comprar meu imóvel eu quero vou financiar via token passa aí passou já comprou não precisa de cartório não precisa de lugar nenhum as pessoas vão mudar quantas vezes na vida? cara um americano muda compra em média 11 casas durante a vida dele eu já mudei 25 vezes não mas você também vai pra aluguel pobre não conta o brasileiro compra em média duas casas numa vida quando consegue então assim qual que é a dificuldade? primeiro o financiamento pra esse cara já é duro por quê? como é que eu vou estar daqui 30 anos? hoje eu tenho 39 anos daqui 30 anos eu tenho 69 anos você já tokeniza demais nossa já tokenizei demais mas a questão é vamos lá vamos supor que eu quero comprar um imóvel na caixa 39 anos cara quando eu começo a olhar as minhas barreiras de entrada não vale a pena comprar um imóvel por quê? porra com 70 anos eu vou quitar esse imóvel beleza mas já tá no nome eu vou ficar imobilizado eu não vou poder mudar desse imóvel eu vou ter que ficar lá durante 30 anos e a vida é dinâmica hoje eu tô aqui que nem você mora no Rio de Janeiro você mora em Recife e a gente tá conversando aqui em São Paulo fazendo esse bate-papo você sabe por quê? porque a internet criou um novo estilo de vida você não precisa mais estar em um lugar você precisa ter uma conexão boa você precisa ter um estúdiozinho dentro da sua casa pra você poder falar aquilo que você acredita então assim eu acho que a cada dia menos a gente vai precisar comprar um imóvel e você de repente vai comprar um token pra poder utilizar esse imóvel num formato de aluguel e esse token se queima a cada ano que passa então assim eu acho que tem muitos modelos de negócio pra poder financiar eu acho que os bancos vão perder essa força e você passa a colocar investidores internacionais nacionais pra fazer o mercado interno girar mas a galera que tá acompanhando aí o podcast deve estar pensando poxa vai ter que ter alguma plataforma vai ter que ter algum local onde eu simplesmente vá ali e tudo seja fácil didático muito parecido com o Harvey será que tem algum plano pra um Harvey 5.0? foi a pergunta que eu fiz como é que faz a gestão disso Powered by Minha Casa Franciada e Angeli Filmes eu acho que tem alguém um filme eu não sei se você não é que vai acontecer Diego eu não sei se você tá sabendo eu sou o último a saber é o último a saber igual a mulher traída é o último a saber eu só vejo você na sala lá a gente tá criando um reality show chama The Real Estate Brasil que vai ser uma tokenizadora e aí projetos podem entrar dentro dessa tokenizadora pra que você levante dinheiro e realize aquilo que você quer com dinheiro internacional o nosso foco a princípio é captar lá fora brasileiro não pode investir por causa da CPM brasileiro não pode investir ainda ah mas brasileiro também não tem dinheiro deixa eu falar tem muita gente com dinheiro muita gente querendo fazer dinheiro deixa ele fazer outras coisas vem com a gente já constrangido não é só por isso porque também a Selic no Brasil 1375 a gente tem que dar muito dinheiro desnecessariamente porque o dinheiro lá fora é mais barato então pra gente até é uma estratégia de pegar dinheiro externo que é mais barato entendi e a lei ela basicamente ela não deixa você colocar o token como o lastro do seu imóvel mas isso olhando pelo lado da regulamentação da regulação perdão quando você olha pro lado do código civil eu consigo tokenizar uma matrícula vai ser uma treta por causa dos cartórios a gente já fez mas quando você começar a fazer isso em massa mãe eu não tô envolvido nisso só pra deixar bem claro também eu sei que eles estão brincando aqui se você fizer pelo lado da regulação não há nada que te proíba não é legal e também não é ilegal é tolerável tanto é que a CVM ela criou o sandbox regulatório que é a instrução 626 da lei da lei que fez a CVM que é a 13 mil não é a 6385 que é a CVM que regula então assim o sandbox regulatório já tá dando cara margem pra poder fazer isso que eu tô falando não isso também cara isso aqui é um papo não é nada ilegal no futuro próximo que vai acontecer e a gente já tá pronto me falou uma coisa a gente tá um clique disso aí acontecer você tá antecipando o futuro é futurologia me falou uma coisa isso parece muito tu poderia criar um paralelo com as casas de apostas que se popularizaram no Brasil que grande parte delas estão abertas fora e por conta da transação financeira internacional só a caixa econômica podia fazer jogo é então hoje tá todo mundo jogando ele vai contra o Flamengo então mas hoje você aposta no sei lá no CQBetting ela é uma empresa da Alemanha você usa seu cartão internacional e o dinheiro volta pro Brasil a gente pode falar até trazer aqui um advogado eu não sei se tá certo o paralelo que eu fiz mas se é algo uma estrutura jurídica é isso mesmo uma holding pra poder lá fora captar dinheiro né e depois tem uma estrutura jurídica que a gente precisa montar aqui mas lembrando que o dinheiro não vai vir do Brasil o dinheiro vai vir de fora por uma questão mesmo de regulação eu acho que o grande barato de tudo isso que a gente tá falando é o seguinte o pequeno e o médio construtor incorporador vai virar um banco por quê? com a gente com a gente por quê? porque você pode pegar depois esse dinheiro que você vai ter 14 milhões em caixa e colocar em outros projetos e começar a financiar outras pessoas ou de repente pegar esse projeto do seu amigo do seu parceiro colocar na plataforma e fazer com que ele também realize as suas obras e eu acho que essa é uma das grandes sacadas da blockchain é poder trazer a oportunidade pra quem não conseguia né então beleza a construção é um jeito ah eu quero montar um equipamento pra fazer um podcast como esse preciso de 200 mil reais de repente você vai montar uma cota de participação dentro dessa empresa coloca esses 200 mil reais coloca fluxo no caixa monta um estúdio e dali você começa a pagar esses investidores entendeu? com um fruto já existe uma coisa parecida no Brasil que é crowdfunding você poder fazer isso já existe essa essa regulamentação disso só que a gente tem ainda o problema de ser muito caro o dinheiro é caro aqui no Brasil ainda o filtro pra entrar é diferente se você for bater de frente com a caixa econômica 899 não tem ninguém que bata porque eles são mais baratos porque é muito barato é dinheiro barato 899 não paga nem selic ninguém pessoa investiria num empreendimento desse só quem bota isso é a caixa porque ela pega de poupança que é 6 então ela ganha 3% e é o que acontece e ela ganha depois quando ela vende financiada a unidade final só que pra você pegar esse crédito inferno é isso que ele falou é matança é doideira é tem que dar vida é loucura 38 na mesa com o i loucura é treta enfim o que a gente quer fazer que é o foco do Minha Casa Financiada é desburocratizar crédito nosso foco era isso que a gente pudesse liberar dinheiro pra pessoa em 24 horas como fazer isso se o cartório demora 30 dias pra registrar merda de uma matrícula entendeu é nesse caminho que a gente tá falando aí esse é o futuro do crédito o Minha Casa Financiada pode ser tokenizado porque você não precisa tokenizar o equity do Minha Casa Financiada então assim vamos falar de modelo de negócio como que eu faria o modelo de negócio por exemplo do Minha Casa Financiada você tem o equity ou seja as ações que cada sócio tem perante o que vale a empresa o valor da empresa então vamos colocar que a Minha Casa Financiada tem um valor de mercado de um milhão de reais sobe não tô colocando baixinho aqui sobe muito porque de repente a galera já começa a fazer proposta já começa a querer comprar um torre errou errou feio errou rússio 100 milhões de reais tá pouco ainda eu queria ter um ego inflamado já teve proposta um bi de reais já teve na mesa já teve na mesa tem 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 de dólares ou de reais tem já foi recusado de reais tá então vamos colocar 100 milhões de reais pra não apanhar beleza eu não vou colocar o equity de vocês a prêmio pra que as pessoas comprem a gente vai colocar um produto que é um produto de 10 milhões de reais que a gente precisa dentro da plataforma Minha Casa Financiada as pessoas vão colocar o dinheiro lá e a administração e a responsabilidade é deles dos caras que estão tokenizando só que eles vão virar pra você vão falar o seguinte eu não quero de repente porcentagem eu quero virar sócio igual a Caixa faz você vai virar sócio a Caixa vira sua sócia indiretamente ela não diz isso pra você mas ela vira por quê? primeiro que ela toma você direto na SPE eu quero ficar ali de repente a majoritária na SPE ou sou eu que comando a SPE eu sou o sócio que como é que fala? ela só não chega a entrar na SPE assim como uma mandatária mas o contrato mas o contrato jurídico dela dá mais poder do que um sócio ela manda em tudo ela não diz isso pra você out of the world eu sempre falo que o diabo ele vem vestido de uma roupa irrecusável sabe? ela vai vir de uma mulher maravilhosa ou de um cara maravilhoso pra quem é mulher e você olha aquilo e fala meu Deus do céu e você se apaixona então a oportunidade normalmente ela vem vestida desse jeito só que se você não lê o contrato e as entrelinhas você vai ver que ela é sua sócia majoritária porque se você errar ela toma tudo o que é teu e termina faz o financiamento ganha o dinheiro no spread ganha o dinheiro do spread da obra e também do financiamento e aí quando você vai ver ela ganha duas vezes então assim parece pouco ela tá me liberando dinheiro a 8, 10% mas ela pega o dinheiro da poupança e ganha esse spread não ela ganha nesse spread da entrada e no spread da saída as vendas é só lucro banco não nasceu pra perder o que eu tô falando pra vocês é a tokenização imobiliária vai colocar pequenos e médios construtores pequenos e médios empreendedores seja ele de qual ramo for no jogo bancário é isso ou seja o cara tendo um projeto aprovado o cara tendo um projeto aprovado um registro de incorporação ele vai ter o minimozinho de investimento estamos falando em 1% 2% talvez olha eu vou falando ele já é elegível pra uma situação dessa isso você tá falando pro mercado tradicional a blockchain dependendo do que for não vai nem te pedir isso exato sabe porque você vê um monte de ICO initial coin offer tinha ou seja uma oferta inicial de criptomoedas de ações dentro da internet que o cara montou um site levantou dinheiro e depois ele foi ver o que dava pra fazer exato e aí você tem que tomar cuidado por quê? já ouviu falar de pirâmide financeira? pois é as pirâmides as pirâmides financeiras elas nascem pra tomar dinheiro de gente boa que tá querendo investir em projetos bons com gente vagabunda que tá atrás escondido de offshores e de empresas lá fora que ninguém sabe quem é então assim o grande problema da blockchain eu acho que enfim não só da blockchain mas de pessoas que estão mascaradas atrás de projetos é uma faca ela serve tanto pra salvar alguém como pra matar alguém depende da mão de quem possui aquela faca exato a tecnologia é muito boa mas como você vai usar vai ter é igual tudo no mundo tem gente que usa tecnologia pro mal tem gente que usa tecnologia pro bem é verdade então assim a blockchain é isso tem gente levantando a ICO aí pra projetos que nem existem nem existe é porque hoje se você pegar teve aí o pessoal chama de shitcoin né são as moedas merdas né é mas a shitcoin eu não digo nem que é uma pirâmide eu sei lá a shitcoin é um bando de louco que criou um meme coin não não da shitcoin enfim das shitcoin que chamam de moedas merdas que são as moedas que tipo o pessoal lançou do nada não tem projeto por trás ou se tinha projeto não tinha governança não tinha regulamentação não tinha o que que ia acontecer ali porque se você tem uma moeda rodando tipo o dólar por que que o dólar ela existe por que que o real existe isso é mais uma moeda por que que a moeda do minha casa financiada existe existe porque tem um projeto de construções de casas de empreendimentos no Brasil que faz isso e isso existe um projeto por trás que vai fazer com que aquela moeda receba dinheiro e receba uma remuneração daquilo ali e tem gente que simplesmente pegou a tecnologia criou uma moeda sem projeto nenhum por trás teve a valorização ali hype pegou o dinheiro e sobe por que que eu toquei nesse ponto porque se você pegar a lei 4591 lá de 64 que é a lei que instituiu a incorporação imobiliária no Brasil e a recente agora 14.382 que foi saiu agora em junho desse ano que fez algumas alterações na lei ela fala que pra que você possa ofertar o empreendimento e pra que ele exista de fato e não seja caô você precisa ter o registro de incorporação então talvez acredito que mesmo sendo esse um mercado tradicional mas pra que não haja essa coisa da oferta falsa você precisa do RI porque a CVM tá vendo isso tá vendo que muita gente tá se apropriando dessa tecnologia pra tomar dinheiro de gente boa se fosse agora no campo da especulação mas com olhares críticos na tua opinião quantos anos daqui a quantos anos isso aí vai começar a se tornar real cara já já é real certo mas mais popular que estão fazendo estão sendo presos é não estão tomando o famoso stop order porque elas estão indo pelo lado errado da força então assim a gente tem que respeitar a CVM e tem que seguir as normas existem dois caminhos o lado da regulamentação e o lado do código civil pelo lado do código civil hoje os cartórios estão igual o Uber na época que que os taxistas estavam ali meio que não quero deixar entrar por quê? porque é um caminho sem volta é a mesma coisa que eu falar pra vocês todo mundo abandonar o celular e a gente voltar pro guia de ruas que não é da sua época mas as pessoas antigamente tinham que chegar até uma casa até uma pessoa eu usei isso aí com guia de rua eu usei isso aí é voltar as filas dos bancos pra poder pagar todas as nossas contas e mandar um office boy lá é voltar sei lá pra uma série de coisas sabe que hoje não tem mais volta é voltar pra Barça voltar pra La Russie pra fazer pesquisa não dá mais fazer trabalho na biblioteca você tá cara, é um demente você quer jogar um jogo é uma questão de tempo a tecnologia veio não tem como mudar não volta é uma questão de o Brasil aceitar agora quando vai aceitar aqui é quatro anos aqui é quatro anos na próxima eleição a gente tá ó vou falar uma coisa pra vocês nunca o mundo vai ver tantos bilionários sendo formados como nessa próxima década porque hoje a ferramenta vai estar pra todo mundo né então antigamente você falava ah porque o fulano tá em Harvard estudando lá hoje você consegue entrar nas aulas de Harvard ao vivo né você consegue ter acesso a pergunta que eu tenho pra você pra responder a sua pergunta com uma outra pergunta é será que as pessoas vão querer assistir as aulas de Harvard de graça mesmo estando no Brasil a maioria dos brasileiros não sabem disso então será que as pessoas vão entender o que é a tokenização e vão usar ela então eu acho que o nosso papel vai ser educar as pessoas pra que elas entendam quais são as ferramentas e as possibilidades porque quando eu falo desse jeito aqui talvez as pessoas acham que é distante o construtor que tá lá de repente no Pernambuco que é onde você mora lá no Rio de Janeiro lá em Roraima que eu tive o prazer de morar durante um tempo lá lá em Boa Vista eles vão olhar praquilo e vão falar será que eu consigo chegar nisso e vou falar isso a gente já vê na minha casa financiada tipo assim hoje a gente tem sei lá 5 mil empreendedores fazendo casa vendendo casa botando sei lá numa casa 200, 300, 500 mil a gente tá pulverizando isso na internet e tem muita gente que olha assim e fala mentira não, a gente fala mentira não existe não sei o que não quero enfim isso aí que tu tá falando real e tem um outro fator que a gente tá esquecendo que é cada dia que passa mais informação e mais conteúdo é gerado na internet e você e eu a gente tá trazendo aqui um conteúdo sério enfim a gente mas a gente tá competindo com quem? com cachorro fofinho com gato fofinho com enfim com todas as coisas toscas que existem na internet que tiram a atenção das pessoas e fazem com que ela não foque em ganhar dinheiro mas em sei lá consumir qualquer conteúdo imbecil isso também a gente não tem como mudar tem gente que gosta de ver chave e tem gente que gosta de ver conteúdo que é uma realidade tipo assim vai ter mais oportunidade de ganhar dinheiro vai ter gente falando ah isso é pirâmide e tipo vai ser sempre assim no podcast passado que a gente fez aqui a meia hora atrás a meia hora atrás a gente falou uma coisa que é muito séria com 13 anos a nossa geração não conseguia ganhar dinheiro hoje você vê uma porrada de moleque aí uma porrada de menina sendo tiktoker sendo gamer enfim sendo youtuber conseguindo fazer uma renda às vezes maior do que o pai dela então o que que eu enxergo a tokenização imobiliária na verdade esquece a imobiliária a tokenização vai ser uma ferramenta como o whatsapp boa sabe fácil você não sabe qual é a tecnologia que tem por trás do whatsapp mas você consegue mandar mensagem você consegue receber vídeo você consegue interagir fazer vendas hoje se você tirar o whatsapp de um corretor de imóveis por exemplo ele está lascado por quê? porque o whatsapp virou a ferramenta de trabalho dele a tokenização imobiliária vai ser a mesma coisa você vai ter uma moeda imobiliária para comprar imóveis você vai ter uma moeda de vinho para comprar vinhos você vai ter uma moeda de viagem para poder fazer viagem e tudo isso num câmbio e todo mundo ganha dinheiro o cara que troca essas moedas que ganha igual numa rede etérea um gas ali uma taxa o cara que recebe isso quer dizer isso quer dizer que você não fica exposto a mudanças do seu próprio país igual a rússia o roblo parou de valer as pessoas foram para o banco não tinha dinheiro empréstimo o russo que tinha bitcoin ele se salvou porque é uma coisa internacional está fora do mercado financeiro tradicional então você está blindado então assim não que eu queira defender a blockchain e a descentralização mas imagina o seguinte o russo entrou em guerra ou seja moeda única mundial estamos caminhando para isso eu acho que a gente está caminhando para várias moedas mas estão várias eu acho que é um caminho é nova ordem mundial é um caminho só para terminar o meu raciocínio para vocês entenderem rolou uma guerra na rússia o povo foi para o banco tentar sacar para poder ter comida em casa o banco falou não temos mais dinheiro impresso você tem um crédito aí o seu o valor da moeda começou a baixar porque o mundo inteiro parou de ter um comércio com a rússia e a rússia ficou refém na verdade os russos ficaram reféns de uma moeda que não valia nada então assim se você está exposto a ouro a dólar a bitcoin que é puxa muito volar teoricamente você tem para onde correr então eu acho que é isso cara eu acho que a gente está indo para um caminho sem volta a tokenização imobiliária assim como a tokenização de uma maneira geral ela veio para dar ferramenta para pessoas que querem crescer quem não quer crescer vai continuar no status quo ou seja do jeito que as coisas estão e o mundo precisa de pessoas assim também que fique bem claro a galera que assiste o Minha Casa Financiada que assiste o meu podcast também que é a Leilão Pix e o Trade de Imóveis esse cara vai virar milionário bilionário é um mundo sem fronteiras e quem não quer vai perder o bonde é porque tem muitos caminhos de ganhar dinheiro tem um cara que quer ganhar dinheiro construindo para vender e tem simplesmente outro cara que já ganhou dinheiro com outra coisa que é muito melhor que a gente nem sabe e você quer comprar um imóvel pronto então é isso galera para finalizar quem quiser aprender e incorporar hoje no Brasil segue o Ricardo qual é o seu arroba Ricardo? Teodoro Arquitetura Teodoro Arquitetura vai te ensinar como que você empreende ele dá aula aqui na Minha Casa Financiada calma pô ele faz a parte de incorporação quer aprender construir para vender unifamiliar construir para cliente Minha Casa Financiada quer aprender a comprar imóveis de leilão e arregatar curso de oratória também nem congelir curso de oratória é isso estou longe disso gente obrigado mais uma vez estamos juntos bora para cima e vamos embora né vai ter outro podcast com essa mesma roupa ou não? não hoje deu né agora valeu valeu gente um abraço